O almoço aqui no Golden é servido todos os dias pra você que trabalha, estuda ou quer uma refeição junto à família. E o mais interessante, o sistema self-service facilita e agiliza muito o seu horário de trabalho. Tem novidades e quem vai contar pra gente é a chefe Camila Bragança. É isso mesmo, o Golden conta agora com opções funcionais, sem glúten, sem lácteos, pra você cliente que está em busca de uma alimentação mais saudável. Venha prestigiar o nosso novo cardápio! A CIDADE NO BRASIL